Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Claudio Honor, que foi quem patrocinou e enviou o fone de hoje pra eu poder avaliar aqui. Nada mais, nada menos que o Soundcore Space A40. Valeu, meu querido! Eu tenho um preço bem saudável e especial pela Soundcore, né? Que é da Anker. Eles fazem produtos de realmente bastante qualidade, com um preço bem competitivo. E às vezes pode parecer que é um preço salgado, mas não é. E o Soundcore Space A40, pra mim, se não o melhor, um dos melhores fones sem fio que eu já testei. Depois da vinheta, eu falo tudo sobre ele, pra você. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva rapidamente clicando no botão inscrever-se. Ative o sininho também, pra não perder nada que eu lanço por aqui. O Space A40 custa hoje algo em torno de R$ 450,00 e tem funcionalidades bastante interessantes, como carregamento sem fio e um sistema de cancelamento de ruído inteligente, que percebe o ambiente e ajusta a intensidade do cancelamento. Olha só que legal! A caixa segue o mesmo padrão de sempre, em tons azuis, com a foto dos fones na frente e bastante informação. Logo da marca, modelo e alguns selos. Nas laterais, informações de funcionamento e atrás mais algumas informações sobre os fones. Abrindo a caixa, a apresentação é simples, um berço de papel e o power case. Embaixo do berço, temos um cabo de carregamento, mais quatro pares de ear tips, além das que já vêm nos fones, são de muito boa qualidade e projetadas especificamente para esses fones. Embaixo desse berço, temos um manual de segurança no uso e um manual de instruções. O power case é muito bom, bem feito e com ótimo material. Ele é de plástico, com o toque emborrachado. Em cima, temos o logo da marca e embaixo gravações de certificações. Atrás, nós temos a entrada de carregamento, que é USB tipo C. E além dessa entrada para o carregamento, ele conta com carregamento sem fio, uma feature bastante interessante. Ao lado da entrada USB, temos um botão. Ele é usado para pareamento e efetuar o reset dos fones. E na parte da frente desse power case, temos um display com três LEDs brancos. Eles servem para auxiliar na hora da conexão e mostrar o nível de bateria. E se acendem quando nós abrimos a tampa, podendo assumir as seguintes configurações. Um LED piscando, quer dizer que o power case tem menos de 5% de carga. Um LED estático, a bateria está entre 5% e 30%. Dois LEDs estáticos, a bateria está entre 31% e 70% de carga. E três LEDs estáticos, a bateria está entre 71% e 100% de carga. Enquanto ele está em estado de pareamento, essas luzes se acendem ordenadamente. Quer dizer que parece que ela está fazendo um movimento ali, acendendo uma de cada vez. Enquanto ele está em pareamento. Pareou, todas se acendem e logo em seguida se apagam. Abrindo esse power case, o acabamento do berço é brilhante e a tampa é revestida de borracha. O acabamento realmente é excelente. Power case tem bateria de 800 mAh. E um detalhe muito interessante é que a tampa tem um sistema de mola que auxilia na abertura. Levando ela com mais velocidade para trás e na hora de fechar dá uma amortecida no movimento também. Muito legal e bem interessante. Os fones são inteiros em plástico com acabamento bem bom também. O faceplate é um anel no tom cinza com a logo da marca. É onde nós temos o sensor touch também. Na parte de baixo temos dois pinos de conexão para carregamento. A ponteira é de plástico com filtro de metal. Temos furos de respiro e para os microfones em cima, embaixo, na ponteira e no faceplate. Isso porque nós temos três microfones em cada lado para auxiliar nessa captação da voz em ligações e também para fazer o cancelamento de ruído, medindo assim os ruídos externos. Dito isso, vamos ao teste de captação aqui no estúdio e logo após na rua. Então esse é o teste de captação do Soundcore A40, da Space A40. Claro, eu sempre falo isso, que nós estamos aqui no estúdio, no local fechado. Então a captação talvez seja boa, porque não temos vento, não temos interferência nenhuma, tá? Então me fala o que você achou aqui embaixo na descrição do vídeo. Pode mandar uma mensagem para mim que eu vou tentar responder. Bora então para o teste na rua. Esse é o teste de captação do Soundcore Space A40. Fala para mim o que você está achando do microfone dele aqui, nesse ambiente certo. Não está ventando muito, está pouco na verdade. Mas fala aqui nos comentários o que você achou. O fone está impressionando bastante. Os comandos touch que nós temos aqui, por padrão de fábrica, tá? Eu falo por padrão de fábrica, porque depois eu vou mostrar para vocês o aplicativo. E dentro dele nós conseguimos alterar as funções e a quantidade de toques, né? Para cada função. Dois toques do lado direito da play e pause, e dois toques do lado esquerdo, próxima faixa. Em ligações, dois toques atende e desliga a ligação, e um toque por dois segundos você a rejeita. Um toque por dois segundos você alterna no modo ANC, transparência, ou desliga tudo. Por padrão, a função de um toque não está disponível, logo que você recebe o fone de fábrica. Então você consegue ativá-lo dentro do aplicativo. O sistema ANC de cancelamento de ruído realmente é acima da média. Funciona muito, muito bem. Não só o ANC, como também o modo transparência, tá? Realmente é bem interessante também. Falo isso porque o padrão que nós temos de cancelamento de ruído são para ruídos constantes e mais graves. Aqui nós temos algo que pode se dizer que é um pouco mais profundo, um pouco mais extenso. Ele consegue cancelar não só os mais graves, mas também ruídos que são mais altos. Isso é muito bom. Já no modo transparência, ele dá um bust e amplifica o som externo para dentro do ouvido, tá? Se você tirar o fone, você vê que às vezes o ruído externo não está tão alto como ele está mostrando para você. Também é bom em alguns casos mais específicos, como a prática de exercícios na rua, por exemplo. Dentro do aplicativo, e eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição para vocês, tá? O aplicativo é o Soundcore. Você tem a opção de entrar dentro do modo ANC e ativar a função ANC adaptativa. O que é isso? Ele vai ouvir o ruído externo e definir a profundidade de cancelamento que o fone precisa aplicar. De acordo com esses ruídos. Isso é bem interessante. Para entrar no aplicativo, você vai precisar fazer um breve cadastro, tá? É muito simples. Após isso, você vai adicionar o seu fone de ouvido no aplicativo. Ele pode já estar conectado no telefone ou não. Conectados, nós temos informações de bateria em cada lado dos fones. Também podemos alternar entre os modos ANC e transparência. Temos a função de ajuste de intensidade do cancelamento de ruído, o que é bastante interessante. E também podemos ativar o ANC adaptativo, que muda a intensidade do filtro de acordo com o ambiente. Temos ainda uma opção para modo transparência ou modo vocal. O modo transparência ativado é o que eu falei para vocês. Ele vai pegar todo o ruído externo e jogar para dentro dos seus ouvidos, tá? Porém, ele tem o modo vocal. O que é isso? Ele continua fazendo o cancelamento de ruído, mas quando alguém fala com você, ele percebe a voz e joga para dentro. Só a voz. Funciona bem. Nós temos uma função muito legal também dentro do aplicativo, que é a HairID. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? O que é? Basicamente, é um exame de audiometria que você faz com o seu fone. Ele vai emitir alguns beeps sonoros em faixas de frequências diferentes e você vai clicar no celular cada vez que você escutar. Ele vai analisar os seus dois ouvidos e ver o que você consegue escutar de faixa de frequência, até onde o seu ouvido consegue captar. Depois da medição, ele faz esse balanço e gera uma curva de equalização específica para você, de acordo com o que você está escutando. Muito legal. Efeito sonoro são os perfis de equalização. Você pode escolher entre o seu, que você gerou através da ferramenta anterior, personalizar o novo ou escolher entre os 22 perfis presetados já aqui. Em controle, temos três opções de um toque, dois toques e um toque longo. Como eu disse, por padrão, a opção de um toque vem desabilitada. E o mais legal é que nós podemos atribuir as seguintes funções aos toques, tá? Volume mais e volume menos. Faixa anterior e próxima faixa. Play e pause. Assistente virtual. Modo gamer, tá? Que não vem habilitado de fábrica, você consegue habilitar aqui. Ele tem modo gamer. E se o modo gamer estiver ativo, nós não conseguimos alterar as equalizações. Outro detalhe é que para usar o codec L-DAC, você precisa atualizar a firmware dos fones de ouvido. Mas é muito simples também. Em cima do aplicativo vai ter aquela engrenagenzinha de configurações. Você clica nela. Depois, você clica na opção L-DAC e segue os passos para a atualização. Pode demorar um pouquinho, tá? Nem sempre é tão rápido. Agora vamos testar esse modo gamer e ver como ele se sai nos jogos. Vamos testar esse modo. Caso os seus fones estejam com algum problema de conexão, também é possível resetá-los de maneira muito fácil. Na maioria dos casos, esse reset já resolve o problema de conexão. Volte os fones ao power case e com a tampa aberta, pressione o botão por 10 segundos. Até que os três LEDs pisquem ao mesmo tempo por três vezes. Pronto. Resetado. E para conectar os fones a dois dispositivos diferentes, também é muito fácil. Primeiro você vai conectar ao primeiro dispositivo, normalmente. Depois com os fones nos ouvidos, você aperta em um deles por três segundos. Três segundos. Daí esse fone vai entrar no modo de pareamento novamente. É só conectar no outro dispositivo. Aqui rola sempre uma dúvida da galera. Se nós vamos conseguir conectar em dois smartphones para ficar fazendo essa mudança de música para música, como que funciona isso? Sim, você até consegue, tá? Ou você conecta em um DAC e em um outro smartphone. Mas a função principal dessa conexão dupla é para que, por exemplo, você esteja escutando música em um smartphone. Aí alguém está te ligando no outro. E você está com, né? Ouvindo aqui. Então, se estiver conectado em um outro, você vai ouvir que está tocando e atender. Ele vai fazer essa mudança rapidamente de um para o outro, só para você atender aquela ligação. É para isso que serve essa função, basicamente. Para entrar no modo de pareamento manualmente, você volta aos fones no case. Com a tampa aberta, você vai pressionar o botãozinho por três segundos, tá? E ele vai resetar e entrar no modo de pareamento. Ele também conta com uma espécie de carregamento rápido no fio. Onde 10 segundos, cerca de 10 segundos não, 10 minutos, cerca de 10 minutos de carga, vão render até 4 horas de autonomia. E até 10 horas de escutação, tá? Com apenas uma bateria dos fones. Eu consegui 8 horas e meia. O que já é uma marca muito, muito boa. Dentro deles, nós temos apenas um driver dinâmico por lado com diafragma duplo. Que trabalham com o codec AAC, SBC e LDAC. O Bluetooth é 5.2 e nós temos IPX4, proteção aqui contra respingos d'água. Infelizmente, para quem usa iPhone, esse codec AAC não está disponível, tá? Simplesmente não está. Mas, os outros dois codecs são muito bons também. Os fones têm um formato pequeno e bem ergonômico, com um encaixe muito bom e vedação também. São leves e não se movimentam, mesmo quando estamos na prática de algum exercício. E eu posso afirmar que o A40 tem a melhor sonoridade que eu já escutei num fone sem fio, sem dúvida. É simplesmente ótima e parece que nós estamos escutando um fone cabeado de alta qualidade. Possui um equilíbrio tonal ótimo, tudo muito bem alinhado e nada se destaca demais, nem pra cima e nem pra baixo. Tornando ele um fone que é muito agradável e musical. Tudo parece tocar um pouco mais retraído, meio afastado, sabe? Nada frontalmente, mas tudo de cabeça pra trás aqui assim, em cima, na lateral pra trás. Nada frontalmente ali. Isso é legal, faz com que a assinatura não seja em nenhum momento agressiva. Por outro lado, a depender do que você escuta, pode parecer que falta um pouquinho de agudos, falta um pouquinho de brilho às vezes. Nada absurdo e, na verdade, eu gosto dessa retração. Os subs são mais tímidos e não tem tanto destaque aqui. Já os graves têm sua força, seu peso e seu punch. Ele atua muito bem nos graves e os baixos, mais baixos e os graves mais graves. Porém, há uma frequência que não tem tanta extensão. Mas é natural e eu entendo isso, levando em consideração a assinatura sonora do fone. Como nós temos algo mais retraído mesmo, fica algo inofensivo e nada tende a se destacar. Os médios dominam bem o meio de campo e mostram um calor bem acertado e aconchegante. Tem boa extensão e tocam muito bem de tudo, desde os médios graves até os médios agudos. Como a divisão de frequência é muito boa, nós percebemos muita informação nessa faixa dos médios. Tem muita coisa sendo mostrada ali e a divisão é boa e coloca cada coisa num lugar legal, um posicionamento bacana. Mesmo não tendo picos, aqui nós temos uma boa apresentação desses agudos. Nos agudos mais altos ali, aquela coisa que seria mais estridente, não é, mas conseguimos chegar lá e ter uma amostrinha. Em termos de detalhamento e texturização, nós temos algo que é bom. Ok, conversam bem com a assinatura sonora dos fones. Não é a melhor, mas traz algo muito bem dividido, bem palpável e cada coisa em seu lugar. O palco é mediano e traz uma boa imersão. Eu, sinceramente, acho que é um show de assinatura sonora para um fone sem fio, tá? E o link, como sempre, vai estar aqui embaixo na descrição caso você queira comprar. Mais uma vez eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e tchau! 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 Tchau!